Olá pessoal, sou Camila Diniz, nutricionista e executiva Amaca Paris. Hoje vamos falar sobre a linha nutricional da Amaca Paris, sobre o ômega 3. O ômega 3 é um suplemento alimentar de óleo de peixe, composto por cápsulas. Os seus benefícios estão na diminuição do colesterol LDL, que é o mau colesterol, concentração em memória, regula a pressão arterial, é antidepressivo, anti-inflamatório, reduz doenças cardiovasculares, tudo isso associado a uma alimentação saudável e balanceada. Cerca de 3 cápsulas ao dia podemos ingerir, uma pela manhã, uma após o almoço, uma após o jantar.